O Ministério da Saúde inicia nesta semana a nova distribuição de doses da vacina contra a Covid-19. Para o mês de março, o cronograma prevê a entrega de 30 milhões de doses provenientes de acordos com o Instituto Butantan, AstraZeneca Oxford e o consórcio COVAX Facility. As previsões de entrega são enviadas ao Ministério da Saúde pelos fornecedores dos imunizantes e estão sujeitas a alterações, de acordo com a disponibilidade dos laboratórios e a real quantidade de doses entregues, que pode variar conforme o ritmo de produção. Serão 23 milhões e 300 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan enviadas em remessas semanais. Outros 3 milhões e 800 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford previstas para a segunda quinzena do mês provenientes do primeiro lote produzido no Brasil pela Fiocruz com matéria-prima importada. Também está prevista a chegada de mais 2 milhões e 900 mil doses da vacina da AstraZeneca via consórcio COVAX Facility. A partir do número exato de doses recebidas, o Ministério da Saúde organiza a divisão de forma proporcional é igualitária para os estados e o Distrito Federal. As doses são enviadas aos estados responsáveis pela distribuição dos imunizantes a todos os municípios brasileiros que vão aplicar as vacinas nas 38 mil salas de vacinação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Apoio 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 Apoio